O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado, mas com Deus juro, eu não, não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia! 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 O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Aleluia! 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 Em ti, meu rei, em ti, meu rei Meu rei, meu rei, meu senhor E eu amo na vida A vida não florece Não marcha ao mundo A vitória E o mundo só me der Toda vida, minha mãe, minha mãe Toda vida, minha mãe Se eu estou guardado um pouquinho pra perder Se eu estou guardado um pouquinho pra perder Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe a sua presença nessa noite Não fique somente pra você Leva pra minha casa tudo o Senhor tem tirado aqui nessa noite E não sit assim a sua casa Não ok